Homem coitado, pode deixar. Você tá pronto, Ash? Tô. Fala, galera do YouTube! Mauzebu, a Velazinho. E aí, o Pouquizinho, 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 Pouquizinho na escadinha, Pouquizinho na escadinha, Pouquizinho na escadinha, Pouquizinho na escadinha. Ah, que viadagem, vai, vambora, vai. É o quê? Pouquizinho na escadinha aqui, ó. Fazendo seu exercício matinal aí. Ah, galera, e aí? Seguinte, galera, antes de começar esse vídeo, só um aviso. Galera, vídeo de Pouquizinho, certeza, é domingueira, galera. Se atrasar, no pior caso, é segunda, mas é domingo. Tem muita gente que já chega sabadão, já quer ouvir e tal. Galera, domingo, tá? Que é o tempo que eu tenho, geralmente eu edito no sábado, então não tem jeito. Assim, ó, se der pra postar, adeus, se não der, não seja... Ah, fica a dia, gente. Então, beleza, vamos embora, vamos começar esse negócio. É muito legal aqui embaixo, não é, amigão? Pouquizinho lento, né? Boa, Raichu. Ah, puta, é verdade. Eu tenho, eu tenho a Remorade? Tem, pô. Eu tenho a Peguei naquela competição nossa de água, né? É, é verdade. É verdade. Aqui é Butchwall, pra quem não sabe, nós estamos em Butchwall ainda e vamos pegar os potômos de água daqui. Depende do ponto de vista. Butchwall pode ser lá em cima e a gente tá na fundo do mar, que não é Butchwall. É, a gente pode estar no meio do nada, né? Aqui tem uns respaldadores de box de água. Essa é a ideia. Sai, eu já tô até escutando ele chamarem o meu nome. Ai, é isso aí. Afinal, sou uma mestre pokémon das boas. Ah, com licença, Misty. Mas pode me dizer, quando foi que você se tornou um mestre em pokémons aquáticos? Ora, são detalhezinhos sem importância, Ash. É, não, puta. Ó, um corçalinha aqui, ó, a corçalinha, corçalinha. Corsola. Corsola, um pokémon coral. Uma combinação do tipo água com o tipo pedra. Possui grandes chifres ao redor da cabeça. Mais um pokémon rosa pra minha vida. Pegou, hein? Dexinha, né? Peguei. Pega de deck, já. Toma. Ele é um pokémon que, como todos, né? Que não tem quase lógica nenhuma, porque ele é um pokémon de água, pedra, e tipo, vive embaixo do mar. Pedra, embaixo do mar. É, tem um monte de pedra aqui, ó. Tem umas aqui, tem outras aqui. Várias pedras. Deve estar sofrendo muito essas pedras aí também, viu? A única coisa é que elas são inanimadas. Essa aqui tem vida, mas é uma pedra. Inanimadas? É, ué. Tô falando difícil hoje. Hoje é um vídeo pra falar difícil. Vai longe agora. Aí, garoto. Chega aí, tô dando deck. Vamos que hoje eu tô me sentindo inspirado. Tô com uma pokémon. Ó, pokémonzinho, pokémonzinho. Eu não dei dex. Por que eu não dei dex? Dex. Quillfish. 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 Cara, olha lá. Ué, tá pequenininho, tá grande. É, beleza, hein? Por que que ele fica diminuindo essa porra? Ó, os ataques dele, pô, de ficar jogando espinha, faz isso. Quillfish está começando a embolir água numa velocidade incrível. Isso pode ser o início de um ataque de espinhos. Olha só aquilo. Para o Quillfish lançar todos os espinhos do seu corpo, ele precisa inalar tanta água quanto puder, o que incha o seu corpo. E quando explodir, aumenta a velocidade dos alfinetes. O Quillfish continua expandindo. Quanto mais ele pode crescer? Ah, pode crer, velho. Ele vai enchendo de água, né? Aí ele gasta água dele e fica pequeno. Verdade. Quillfish, ataque de espinhos agora! Ó, um cor solo no vermelho, hein? Que isso indica. Ixi, isso indica que alguém... Opa, o Outer Story! Isso que indica. Isso que indica. Isso indica que alguém perdeu o Outer Story. Que beleza! Garoto! Garoto, começamos de um Outer Story. Não, mas tudo bem. Você precisa pegar um cor solo, cara. Foca nisso. Porque se você pegar um cor solo, se a gente encontrar algum pogumão forte, você pode dar uma de durão. Olha aqui, Brock. Quando preciso ser durão, então o Corsola faz o serviço. Vai pegá-los, Corsola! Será que a gente deve se preocupar com aquele chicletinho? É, lógico. Foco no objetivo. Esse Pokémon aqui dá muita moral mesmo, né? Deixa a gente bem, né? É, o Pokémon de pedra que vive embaixo da água. Tem Pokémon mais moral que esse. Aí eu me pergunto. No anime, a Misty gosta de Pokémon de água. E o Brock de Pokémon de pedra. Quando eles encontram o Corsola, quem que é? De quem vai ficar com o Mary? É, mas... Não é bem Mary, né? É, então. Mas quem vai ficar com o Corsola? Tá. É, uma boa pergunta. Ah, provavelmente a Misty, né? Porque mulher nessas horas tormenta a gente. O Corsola, é mesmo incrível. Mal posso esperar pra pegar um pra mim. Não vai parar até a morte, enquanto não for dela. O que é que o desenho dá justamente isso? É, é igualzinho. É meu, é meu, é meu. Você não viu? Não é à toa que o Togepi é com ela que ficou. É, ou o Togepi foi roubado do Ash, hein? Pô, roubado do Ash, total. Ash que achou lá na parada do Herodact. Era pra ser do Ash, porra. Ela encheu tanto o saco. Aí vem falar que cuida melhor, hein? Não, não foi porque encheu o saco. Foi porque ela empurrou o Ash na hora que abriu o ovo. Aí o Togepi pegou ela. O ovo está se quebendo. É, está quase nascendo. O seu fã! Não lembra? Virou pra ela e... Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Aí virou pra ela e chamou de mãe, né? Sim. Ei, o que está acontecendo? Depois que os Togepi testam assim, eles gravam a primeira imagem que virem e acham que ela é a sua mãe. Sim, isso explica tudo. Quando ele nasceu, Misty foi a primeira pessoa que ele viu. Que zodia! Ó, já tem dois aqui, dá pra você fazer um Johnny Cat. Um Johnny Cat? Por que Johnny Cat? Como é que conta Corsolas no Pokémon? Corsolas no Pokémon? É, conta quantos Corsolas tem no chão. Um Broke, duas Broke. Não, mano. Não, por que não? Não é assim, é... Johnny Broke, Jot Broke, Jot Broke, Jot Cat. Danny, Connie, Bonnie, Johnny, Donnie, Ronnie, Lonnie. Bom, estão todos aqui. É, vamos fazer, vamos contar, conte Corfish com a gente. Então, não, errei. Corfish? Conte Corfish. Não tem nem Corfish aqui. Não vai contar porra nenhuma. Ó, acabei de matar o Tom. Agora vai o... Agora é o Zom. O Zom? Não, ainda não. O Tom já foi, o Zom já foi. Cara, eu acho que a gente tinha que fazer um protesto. Roupa de mergulho para os Pokémons pra andar rápido. Tá foda. Olha, tanto a gente devia fazer um protesto de roupa de mergulho para os Pokémons, que tá foda, que o Pikachu tem roupa de mergulho no desenho, porra. Pika, Pika. É, então. Por isso que a gente tinha que fazer um protesto. Então, tipo, faz todo sentido a gente pedir roupa de mergulho para os Pokémons. Quem tá conosco, bota aí, hashtag, roupa de mergulho para os Pokémons. Opa, pegamos de coisa e vai. E... Zongon, Jon, Go e... Não gostaram dos nomes. O cara tá fazendo só nomes que podem rimar com Brokes. É. Não, mas eles são os nomes, né? Fazer os que o cat. Então vai ser o... O Zete. Pega... Vai na baladinha, só na baladinha. O Zete, o pagador de bo... Opa! Cara, eu tava pensando numa coisa agora. Uma inteira? É, uma coisa inteira. Uma coisa... Uma vida inteira. Pensa comigo. Pensa comigo. Pensa comigo. Um dos grandes conselhos do Pokémon... Um dos grandes conselhos do Pokémon... É que você deve manter os seus Pokémons... Pokémons aquáticos... Obedecidos. O que faz toda a lógica, porque... Quando você pega um peixe, alguma coisa... Você tem que, né? Deixar ele... Com água... Agora não morrer... Beleza. Isso faz toda a lógica. Então, quer dizer que quando a gente pega um Pokémon... De água numa Pokébola... Dentro deve ter água. É... Mais ou menos. É... Ó... O Pokémon é de água. Ele tem capacidade de sumir e descer. Então, tipo... Ah, não tem. Não, ele tem capacidade de sumir e descer. Eu sei o que tem capacidade de sumir e descer. E não é Pokémon. Não, então... Vai falando sério agora. Sabe... Sabe... Não tem as Pokébolas... Não tem mais falando sério. Que porra, a gente falando sério agora. Meia hora depois, né? Então, cara. Eu tava falando aqui. Uh... Pô, eu não pego, cara. Esses bichos aqui são que level. Eu não percebi. Acho que 40. Deixa eu ver. Corsola é 50. 100 Brokes, então. Que isso. Eu sei como pegar um Corsola. Você tem que ter uma Pokébola colorida. Porque se tiver Corsola... Aí, mano. A minha Pokébola tem duas cores. Não serve, né? Tem que ser... Não, é... Preto é ausência de cor. Ah, é verdade, velho. Então, eu vou jogar Su. Vou jogar Great aqui. Eu tenho umas Great pra jogar nele. Não dá ver. Vou jogar Great no próximo Corsola. Vamos ver se vai dar certo. É só a teoria. É a teoria, cara. Aí, morreu. Vamos ver. Vamos ver. Tem Super. Super seria melhor. Mas dele... É, Super não tem. Agora ele pegou! A melhor teoria do Pokémon, galera. Pegou. Que da hora. Eu adoro quando essas coisas funcionam. Bom, quem quiser já sabe como pegar. É só jogar uma Great. Ó, tanto é verdade que eu peguei com 63 Ultras e uma Great. Tipo, foi essa. Não é mentira. Perfeito, velho. Perfeito. Perfeito. E agora fala como que pega o Killfrey. Fala aí que tá foda hoje. Bom, meia hora depois... Deixa eu voltar só num assunto que é sério, velho. É importante pra existência minha agora. É. A bola... Aquelas bolas especial que tem no desenho, que é pra pegar Pokémon de água, mancha? Sim. Então, elas devem ter água dentro. Elas devem manter o Pokémon umedecido ao ponto certo. Aí, você pensa assim. Pra ter um Pokémon de fogo bem cuidado, ele tem que se manter aquecido. Lembra que o Charmander... É... Ele tem que manter o rabo dele lá, aceso lá, certo? Sim. Então, beleza. Como que seria um Pokémon de planta? O que Pokémon de planta precisa? De terra no pé e água na cabeça. Não, o sol, né? Seria mais o sol mesmo, tal. Né? Seria um solzinho bem... Uma plantinha bem regada com o sol, ela cresce legalzinha. Tá. Beleza. Até aí, tem uma certa lógica. Isso tudo tá no Pokémon. O problema, cara... O problema... É por que que o cara foi inventar que os Pokémons terrestres têm que estar bem escovados? Na sua opinião, o aspecto mais importante no cuidado do Pokémon aquático é manter um nível consistente de umidade? Exatamente. Para os Pokémons terrestres é importante escová-los regularmente. Cara, é... É porque ele dá dig, aí dig suja pra caralho, aí tem que tirar dos pelos a sujeira, e é isso. É... Tu tá a ver? Se for assim, então, velho, como que faz pra... Pega um Pokémon aí, o dragão. O que que o dragão tem que fazer? Não, peraí. E como é que faz com o Pokémon de metal? O Pokémon de metal tem que manter ele, sei lá... A 100 graus, eu não sei, velho. Mandar ferro, velho. A CYTER! A CYTER! A CYTER! Olha, mano, é um Cloyster. Mata aí, pega. Olha, é verdade, tem um Cloyster aqui. É, tá abrindo e fechando, não é uma concha, é um Cloyster. É um Cloyster. Não, é que aquele Cloyster ali ainda não tá totalmente pronto pra batalha, entendeu? Entendi, é tipo, é um Cazulo de Cloyster, aquilo ali. É, só o Cazulo só, tá faltando ter a Meleca dentro. Tá faltando ter o quê? Tá faltando ter a Meleca. Então agora é Grimer mais Cazulo igual a Cloyster? É isso. É, é uma boa união, né? Você não junta lá, qual que é os dois que você junta pra fazer o... O... O Slow King. Você não junta um Sheldr... É Slowbro. Então, você não junta um Sheldr com... Com... Com Slowbro. Pox. Então, é isso aí. O que foi, mano? Teu tilt aí? Então, você não junta um Slowbro com um Sheldr pra fazer o Slow... King, não, Slowbro, né? Slowpoke com Sheldr pra fazer o Slowbro. É, não é? É isso aí, então. Você falou um negócio aí. Eu falei tudo errado. Pra fazer o Slowking precisa de uma coroa, caralho. É verdade. Então, você não junta os dois? Aí, pra fazer o... O... Eu esqueci o nome. Caralho, como que é o nome do Giki? Fazer o Slowbro. Não, que Slowbro, mano. Tem que juntar o Monkey com o... Tem que juntar o Venonete com o Aquanberry pra fazer o Charizard. É isso aí. Tá legal. Não, é pra fazer o... Não lembro nada. Tá, tá vendo legal. Pra fazer o Snorlax precisa de um... Nossa. Você precisa de muita comida, uns hambúrguer, uma franquia do McDonald's. É, você que eu ia falar, pô. É só você franquear do McDonald's e você faz o Snorlax. Tem que ter piadinha de gordinho pra ele, porque ele fica gordinho quando ele enche. Não, ele não fica gordinho, gordinho quando ele enche. Pra emendar nessa piada eu tenho que mandar um... GOL DIN 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 GOL DIN DIN E peguei Peguei Tava na hora Jesus, demorou pouquinho 136 Ultras Killfish, muito bom 100k de ESP, valeu a pena Valeu muito a pena pegar um Killfish Oxelary Oxelary e Mountain Os dois juntos Oxelary, um pokémon jato Entrará sorrateiro em buracos rochosos Ele mobiliza seus oponentes com as ventosas das pernas E depois os golpeia com sua cabeça dura Mandar foda, vai foda Vai foda tudo isso aqui Da hora Pera ai que ta foda aqui Pera ai que vai morrer, vai Mantine, um pokémon pipa Mantine nada majestuosamente no oceano E pode voar fora da água Se atingir velocidade suficient Eu vou trocar no Raichu, pera ai Vai Eu também to muito pra trocar, só to esperando Toma filha da puta Beleza, to sem skill Maravilha Marquei maravilha, ta tudo bobado Eu vou pegar rapidinho Vamos pegar o Mantine rapidinho Pra Mantine mais fácil esse vídeo Engraçadão que eu sou Mantine e Linabal ai Faz o seu trabalho Pega o Octolari vai sumir aqui Octolari Octolari Octoliri e Mantine O teu outro ali O teu outro ali Opa É nois com coraçãozinho Poquezinho S2 Poquezinho Opa Olha os remorentes aqui no chão Quem que é remorentes, remorentes aqui é um real Remorentes 3x1, 3x1 3x1 O que que vai ter aqui em baixo? Aqui vai ter o bicho que ele pode mostrar no seu caminho Mostrar o meu caminho? É, pra virar um índio Ai tentativa 20 de me converter Não vai velho, não vai me converter Não adianta Ai ó, já ta luz ai no seu caminho Lanturn Que level que é o Lanturn? Flender, o pokémon luz A luz emitida pelos seus tentáculos Brilha o suficiente para iluminar o fundo do mar Oitentinha ai da Nex Oitenta, caralho Só que o ruim é que ele corre Então pega ai Lanturn Lanturn Mano, cara A gente tem que achar um Um Shine Lanturn Cara É foda Acho que é foda A gente tem que achar e capturar um Pra gente ser conhecido como Alfa Ômega Alfa Ômega Pokémon Aquático Alfa Ômega Gostei desse som A lenda conta que treinadores experientes de pokémons aquáticos eram conhecidos exatamente por esse nome E conta também que viviam dentro do mar e que entendiam o coração dos pokémons aquáticos Aham, entendi Você é o Alfa e eu sou o Ômega É, eu só sei macho É Não, você é o Alfa Eu sou o Homem Eu sou o Macho Alfa Eu sou o Homem Você é o Alfa Você é a Ômega Mas é por causa que o cara é treinador de água, pô, fica Alfa Ômega Apesar de aqui, off top quem é off top quem ninguém sabe, eu já vi um cara aqui no jogo chamado Alfa Ômega Ele era um Ijo Tá sabendo legal Esse aí eu acho que ele não assistiu muito os desenhos, né Ele só sabia que Alfa Ômega era um nome de prestígio, não sabia porquê É, ele mudou de ideia no meio do caminho, tá ligado É, ele queria um monte de água, parla, não sei o que Queria um monte de água e ele, ah, eu acho que ele já vai forte, né Ah, entendi Alguém Conseguiu convertê-lo Eu ainda não conseguia converter você, mas alguém conseguiu convertê-lo para o lado dos Injun, cara É, pode ser, cara Pode ser Essa igreja dos Injun é doido Não, você matou de baixo, matou de cima Ou não Sim E... Taaa Não faz isso não Eu torço para dar Broke na hora que você faz isso só para não ter que aparecer no vídeo Cara, agora que eu estou olhando a carinha dele Olha a carinha dele, tem uma faixa amarela só nos olhos, certo? Ou seja, a cor do Lanturn não é azul, é amarelo Ele veste uma roupinha ali que só mostra os olhos para um bandidinho, sabe? Aí fica só mostrando os olhos ali que é amarelo na verdade Não 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 Tu tá louco? É così, cara 100k de esp e 227 ultras, eu acho que demorou Só pelo fato de ele custar 6k no npc né? É tipo ele custa 6k no npc, é muito estranho Mas tenho certeza que você ta errado cara, é 16k e alguns estagiários fez merda Estagiários seus problemas Então beleza, pegamos o Anturne galera Ae, ae, ae Vamos dar uma olhadinha ali em cima se a gente mata mais alguns manitines, pá, vai que cola Octlire, é o CT também Nossa, Octlire, cara Octlire, não é Octlire? Não Mantine Você disse Mantine? E Octlire É o Grillit e Octlire Nossa, Octlire Meu Deus, o bicho vai virar um... Kingdra, tem Kingdra aqui Você não sabia? Não Kingdra Dá um Dex aí, dá um Dex aí Kingdra, o pokémon dragão, normalmente ficando solo do oceano, mas em períodos de alta atividade um simples bossejo dele tem poder suficiente para criar redemoinhos Uau, ele é super forte, essa vai ser uma ótima batalha Dex do Kingdra Kingdra boladão Fuck yeah Kingdra foda Level CO, metendo um pirocóptero né gente Pirocóptero Igual a gente está matando os bichos agora Os level 80 Os level 80 agora está fácil, então os level 100 logo estaria fácil, vamos ver para o outro lado O que tem para o outro lado? Ah então, achei Kingdra Kingdra, Kingdra Kingdra, Kingdra E morreu Kingdra Dragunstice E pega o cat Vou pegar o Octylire aqui Octylire aqui Opa, opa, opa Octylire aqui não vai render, porque tem respawn de 2, 3 E dá para pescar eles mais de boinha O que vale a pena aqui é o Montagne Mas o Montagne tem tipo Chances de pegar com 1.000 Certo Então acho que a gente devia já partir para as Corbyas, seguir viagem Devantar as mochilas E provavelmente pegar o Octylire em Poké S É, em Poké S Alguma coisa assim E o Mantini depois na Svarta, pode ser? Beleza, o Mantini é level mais alto É level 80, mas ele demora Então Então beleza, então vamos embora Então vamos sair E vamos para a próxima cidade, galera Parte as Corbyas Partiu as Corbyas Ó, um Chacozinho, um Chacozinho Não pode deixar para trás Ah, é verdade, o Chacozinho não peguei ainda Chacozinho não pode deixar para trás Ainda não tem Vai que cola, né? Vai que, vai que, vai que, vai que Vai, mata, mata o Megane Tá tudo no chão Pronto Enquanto isso eu vou ver se cola no Megane aqui Vai, 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 peguei Ó Chaco 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 Aí galera Tava passando Ele embalou Nada como pegar no Chaco Free De passagem De passagem Que 52, cara Nossa Então beleza Chaco Aí sim E vamos embora para a Scorpion Aí Chegamos Cidade Puta, cara Sair do mar é uma delicia Nossa, nem fala Já tem uns carinha que treinando aqui na praia O que que tá treinando? O José Aldo O José Aldo O José Aldo O que que é, oi? Um, dois, três Ei, não me incomode Enquanto eu treino A não ser que queira jogar futebol Essa é a melhor maneira de manter a forma O cara tá em ritmo da copa aí Tudo a ver, né? José Aldo jogando bola Os caras viagem Tô Hi Help Yes Estou contando com você Help Conta aí Conta aí Conta aí Conta aí Dinheirinho Quanto me deu? Ah, me deu cinquentinha aqui Que tá uma notinha verde Muito bom Cinquentinha? Tá uma notinha azul aqui Na notinha verde Muito bom Opa, 10k? Bom? Não, deu meio Deu 5k Ah, deu cinquenta Da escurinha Cinquenta Cinquenta da escurinha Aqui é o Gates Olha Joe Gates e a Milena O que que eles fazem? Hi Help Eu aposto que consigo derrotar em qualquer jogo de console Ah, help Mentira Mentira Eu tenho todos eles Yes, help Mentira Cara, eu entrei aqui num tubo que não tem nada Deixa eu dar um hi aqui Vem no seu do Pokémon, vem no seu do Pokémon É, tom Próximo, por favor Enfermeira Joy, eu sabia que te encontraria aqui ajudando os outros como sempre Eu queria dizer que a energia e a excitação deste festival só se iguala ao seu esplendor Hi no seu do Pokémon Pronto Tem um ai no fundo, só vai ai pra trás Tem a Shunt Tá a Shunt Que é quem? Hi LOL Você poderia derrotá-los É, tem uma quest daora aqui, olha Não consegui entender como esses cã... Tá, tem uns cãozinhos aqui, Strange Bones Yes Então beleza, Strange Bones Deu 3, chups Ele mandou um Aloha Aloha? Aloha 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 Tá no clima da Bahia Tem o Don Juan Olha o Don Juan E ai Don Juan? Hi, help Sono deve durar pelo menos 8 horas Não aguento mais isso Todos esses latidos durante a noite Você poderia... Per... 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 Minivertices Hold On? Yes Você é um anjo, como diria minha mãe Hmm... Ah... Que pouco 30 Round Downs e 30 Round Downs E 25 Strange Flowers Oh, tá pedindo ali Yes Ah, não sei É, não tem nome de diretor de colégio, não tem? Ah... Help, yes Você ficará bem Derrote 60 Jududes e 30 Skibums Agora você vai falar isso? Oh, olha o que a gente achou aqui Chega ai Os Bombeiros Olha, os Bombeiros Esquadrão War Turtle aí, ó Peraí que o Otto aqui E o Otto Matudo Matudo Otto Hi, help Yes Boa sorte, Pato Ah, vai tomar Ah... Bom galera, então é isso Esse vídeo vai ficar por aqui E no próximo vídeo Muito provavelmente a gente vai começar com a quest aqui Dos Bombeiros Fuck yeah E eu to treinando um pouquinho aqui Fuck yeah E o Arthur Tomijão aqui, ó O Squirt Ó, o Squirt Tomija pouco O Arthur Tomija muito Cadê o Glastoise? É isso ai, na próxima a gente já volta aqui com o Capitão Aiden Até a próxima galera, valeu E tchau Falou Sentiremos sua falta, obrigada pessoal Cuidem se tem uma boa viagem Não esqueça de cuidar do seu Corsola, tá bom? Pode deixar, agora é da família Até logo pessoal Valeu, se cuidem Tchau 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 Tchau